Olá, tudo bem com você? Você é torcedor e torcedora de várias equipes do futebol no Brasil. Neste caso em especial, torcedores do São Paulo. Torcedoras do São Paulo. Tudo bem? Olha só, neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre a impressionante equipe do São Paulo Sub-20 dirigida pelo Alex Cabeção. Impressionante. E vamos comentar sobre a equipe à luz do que foi a grande vitória da equipe sobre o Vasco. Em outros momentos a gente também conseguiu perceber, e todo mundo vai perceber, traços do que eu vou falar neste vídeo. Mas eu vou usar, sobretudo, este momento do São Paulo. A vitória do São Paulo contra o Vasco. Uma vitória realmente muito interessante, não somente pelo número de gols, mas também como ela foi confeccionada. A maneira como o São Paulo conseguiu construir os seus gols. Isto chama muita atenção. Porque a gente vê elementos do jogo aí muito sofisticados nessa equipe do São Paulo. A gente vê também um treinamento muito bem feito ali para que a equipe exerça esse domínio, esse assenhoramento do adversário e do jogo em alguns setores específicos do campo. Vamos falar sobre isso, sobre tudo isso, mas antes disso eu queria pedir a sua permissão para dizer que este vídeo tem um patrocínio da 1xbet. É muito importante para o meu canal. O patrocínio. Eu não faço outros trabalhos mais. Tenho tido esse trabalho aqui com o canal, então é muito importante também o patrocínio. E não trago, apesar disso, qualquer patrocínio aqui para este canal. Tem que ser aquele que eu confio. E não a 1xbet. Eu confio, fiz pesquisa, inclusive, sobre essa casa de aposta lá na Inglaterra, inclusive, com um amigo meu. Por isso que eu estou falando dessa casa de aposta aqui. Para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva. Por que não se cadastrar não a 1xbet? Que é uma empresa mundial aí, de bookmaker, que é muito respeitada no mundo inteiro. Apoia grandes equipes do futebol, europeu e mundial. Liverpool, por exemplo, Barcelona. Muitas outras equipes que têm ali na sua página os grandes jogos do futebol mundial e aqueles jogos que eu falo também que são grandes jogos para nós, aos nossos olhos. Por exemplo, a gente vai ter no dia de hoje jogos da Copinha. Às 19h, o Botafogo vai encarar o América Mineiro. Essa ótima equipe do América contra essa equipe muito tática do Botafogo. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Santos vai encarar uma pedreira. Uma das melhores equipes dessa Copa São Paulo, que é o Mirasol. Para mim, não tem favorito nesse jogo. Eu acredito que nessas duas partidas, as movimentações dos placares deverão acontecer muito mais no segundo tempo do que no primeiro. A gente vai ter também pela Copa da Alemanha, um jogo interessante entre Dortmund e St. Pauli. O Dortmund está levando muito a sério hoje a Copa. Isso significa que, muito provavelmente, vão ter muito gol nesse jogo. Também pela Copa. Mas a Copa Itália, a Juventus, vai encarar a Sampdoria. A Juve não está muito bem. Ela está muito criticada, inclusive. Mas, neste jogo de Copa, a gente acredita, até por ser um jogo decisivo, muitos gols também possam acontecer. O Chelsea, lá na Inglaterra, vai encarar o Brighton. O Chelsea, que está melhorando muito. E o Brighton, que é uma das surpresas, hoje, do futebol, lá da Inglaterra. Também do mundo britânico, no geral. Então, acredito que, nessas partidas, muitos gols possam acontecer. Se você não é cadastrado, eu te sugiro que use o link, que está na descrição, e também no primeiro comentário deste vídeo, para se cadastrar. E use o código promocional, o ANCHIJOSA, que está aí também, para você dobrar o valor do seu depósito, mas também, para você sinalizar para os caras, que vale a pena mesmo, patrocinar aqui este canal. Tá bom? Muito obrigado pela gentileza, de permitir a mim, que eu fale do meu patrocinador no vídeo. Voltamos, então, para o jogo do São Paulo contra o Vasco. Foi um jogo em que o São Paulo se assenhorou, com muita facilidade, do setor de defesa do Vasco da Gama. A forma como o São Paulo conseguiu, exerceu domínio, ali no campo de defesa do Vasco, foi impressionante. Principalmente, no primeiro tempo. É quando o São Paulo progride, do campo de defesa, para o campo de ataque, isso também chama atenção. A gente vê um jogo de muita elaboração, de muito apoio, de muita associação, e um jogo de muita atenção, inclusive. Os gols que o São Paulo leva, nenhum desses gols, contra o Vasco da Gama, ocorre por causa do tipo de saída, que é praticada no fundo pelo Alex. Então, teve técnico no São Paulo, que tentou fazer saída, e não funcionou no passado, que ele olhasse para esse São Paulo sobrevivente, que talvez ele aprendesse um pouco sobre isso. É interessante, contudo, como essa equipe chega, e se a senhora toma conta, ali do setor, de defesa dos seus adversários. Isso aí, realmente é muito impressionante. A gente percebe no São Paulo, que você tem um jogo em que a busca é incessante pela superioridade numérica. Em todas as fases do jogo, em todos os espaços do campo, o São Paulo tenta praticar a superioridade numérica. Mas, o que mais chama a atenção nesse São Paulo, não é este ponto. É, sobretudo, a busca da superioridade qualitativa. O que é a superioridade qualitativa? É quando o bom posicionamento chama muito mais a atenção, importa muito mais do que o maior número de jogadores da equipe adversária. Então, por exemplo, é quando o menos vale muito mais. Então, a superioridade qualitativa é quando, ainda que a equipe tenha menos jogadores num setor do campo, esse conjunto de menos jogadores vai valer muito mais do que aquele conjunto de mais jogadores da equipe adversária. O São Paulo tem feito isso com maestria, meus amigos. Sobretudo, quando chega ali no entorno da área dos seus adversários. Aquele setor que a gente chama de terço final, ou último terço do campo. Ali, nesse setor, o São Paulo realmente tem brilhado muito. E contra o Vasco da Gama, meus amigos, foi impressionante. Foi impressionante com a elaboração, desse domínio pelo São Paulo, nesse jogo contra o Vasco, que também é apenas um retrato do que o São Paulo tem tentado e feito, em vários momentos, contra outras equipes também. Mas, nesse jogo contra o Vasco, isso chamou muito a atenção. A gente percebe ali, o tal do posicionamento inteligente que eu falei, né? A gente percebe ali, que, por exemplo, a sobra também é algo a ser considerada. A sobra é algo que sempre é buscada. Então, nesse sentido, o posicionar-se, ele tem que ser muito bem pensado. Por quê? Porque o time do São Paulo precisa ficar com a sobra. A gente vê que isso sempre tem acontecido nessa equipe. Então, por exemplo, nesta imagem que eu estou mostrando para vocês agora, a gente percebe interessante. Olha como esse jogo ofensivo do São Paulo, no caso, é um jogo ofensivo apoiado. Repare, por exemplo, o jogador do São Paulo, ele está indo em direção à linha de fundo, e já tem marcadores do Vasco ali chegando nele. Ao mesmo tempo, há dois jogadores ali, um pouco mais atrás, esperando o quê? Esses jogadores estão dando apoio. Esses jogadores estão ali, para quê? Para que o jogador tenha a opção de seguir, ou então, retornar a bola para trás, para recomeçar a jogada. Ou então, para mudar completamente a perspectiva da defesa, fazendo uma inversão, jogando a bola para o outro lado do campo, ou mesmo para o centro ali da área. Isso é impressionante. Esses dois jogadores podem parecer que esses jogadores ali não estão fazendo absolutamente nada. Vocês não têm noção de como eles estão preocupando os jogadores da defesa do Vasco. Preocupam muito, né? Contudo, eles sequer são usados. Por quê, meus amigos? Sabe por quê? Que o jogador, ele consegue ter sucesso a fazer a jogada individual nesse caso? Porque os jogadores, eles estão, você percebe os jogadores do Vasco ali, todos atentos ao ponteiro que taca a bola, ao portador da bola da equipe, o São Paulo. Contudo, esses jogadores, eles não estão completamente focados nesse jogador da bola. Por quê? Porque eles sabem que tem dois jogadores um pouco atrás ali que podem perfeitamente receber essa bola. Entende? Isso é muito interessante. Esses dois jogadores ali, eles estão ali para qualificar o jogo do portador da bola da equipe do São Paulo. Isso é realmente muito interessante. A gente percebe também que quando essa bola é atirada à área, olha só que interessante. Vamos perceber aí, na verdade, que tem nove jogadores do Vasco, nove jogadores do Vasco ali contra um jogador ali do São Paulo dentro da área. Olha que coisa impressionante. Para quem vai ficar essa bola? A gente percebe também no rebote, na sobra, olha que coisa interessante, a sobra. Então, neste momento, o que o São Paulo poderia colocar muitos jogadores ali dentro da área, certo? Não precisa, porque a superioridade aí é qualitativa. Então, tem um jogador aí que pode causar um grande dano para a equipe do São Paulo. Repare, contudo, na sobra. Você tem no rebote um jogador do São Paulo, apenas um jogador do São Paulo. Quantos jogadores do Vasco estão aí? Nenhum. Porque a preocupação do Vasco com o São Paulo é muito profunda, é muito séria. Então, todo mundo vai para dentro da área. E isso também depõe sobre a forma como o treinador do Vasco errou em entender o que era o jogo do São Paulo. Então, esse jogador da sobra poderia fazer realmente um grande dano. Então, esse tipo de posicionamento é muito inteligente. É um posicionamento que realmente mostra a qualidade desse jogo do São Paulo, a questão do jogo de apoio, a questão do jogo de associação, a questão da superioridade numérica, a questão da superioridade qualitativa. Tudo isso a gente pode ver claramente nesse jogo do São Paulo. A gente percebe também nessa segunda imagem. Vou mostrar uma segunda imagem para vocês aqui agora. Olha só, de novo, a tal da sobra inteligente. A gente percebe todo o time do Vasco na imagem. Todo o time do Vasco está nessa imagem, mas a sobra fica com quem? Com quem fica a sobra? Reparem. Olha, por exemplo, o posicionamento dos jogadores do São Paulo. Reparem muito bem isso. Olha, se você parar para pensar, a quantidade de jogadores do Vasco que estão na imagem. Mas olha, por exemplo, o posicionamento dos jogadores do São Paulo. Todos eles estão ali prontos para receber a bola. Qualquer um desses jogadores poderiam perfeitamente receber essa bola e causar um dano para a defesa vascaína. Então você tem menos jogadores do São Paulo, mas estão melhores posicionados do que os jogadores do Vasco. Reparem nisso. Isso poderia gerar um grande dano para o Vasco e acaba saindo, inclusive, o gol por causa disso. O gol acaba saindo, o gol do Maioli acaba saindo por causa disso. É algo realmente bem interessante da equipe Tricolor. Agora, essa equipe, portanto, ela vai elaborando esse jogo. Ela perdeu muitas chances nessa partida. Ela poderia ter feito muitos gols no primeiro tempo. O Vasco é um grande time. Tem o artilheiro da competição. Era a equipe que tinha feito mais gols. Era uma equipe também que preocupava o São Paulo pelo histórico, inclusive, de jogos dessas duas equipes aí no Sub-20. Então, o São Paulo não estava derrotando qualquer equipe. O São Paulo estava derrotando uma super equipe. Contra essa super equipe, ela é muito boa ofensivamente, mas ela também estava pecando muito defensivamente. A gente percebe também nessas imagens que eu mostrei, assim como no jogo todo, que o Vasco defensivamente estava pecando bastante. Agora, o que a gente pode falar também é que o Vasco estava se comportando mal defensivamente também pela forma como o São Paulo estava jogando. O Vasco não estava conseguindo apresentar uma reação de qualidade para esse jogo do São Paulo. Então, o Vasco foi muito mal defensivamente, mas isso também foi potencializado pelo jogo ofensivo do São Paulo. Contra a gente precisa falar que o time do São Paulo tem limites ainda e que precisavam ser trabalhados pelo cabeção. A gente percebe, por exemplo, que esse jogo de lado de campo está ocorrendo muito pelo setor esquerdo. E aí, o time pode perfeitamente fazer esse jogo acontecer, ele funcionar. A gente viu claramente nesse jogo que por mais que o Vasco tentasse marcar o lado esquerdo, não estava conseguindo. Parece que o São Paulo conseguiu nesse setor ali do campo exercer tamanha qualidade que vai insistir com esse jogo. Porque mesmo que os adversários tentem marcar, o São Paulo provavelmente na maior parte do tempo vai levar vantagem porque a qualificação do jogo por esse lado do campo já parece algo muito estruturado nessa equipe do cabeção. Contudo, importa muito que ele tente também construir esse jogo pelo outro lado do campo, pelo setor direito. Porque isso também mexe com a perspectiva também da zaga. Esse é um ponto que o São Paulo precisa trabalhar. Um outro ponto que eu acho que ainda é necessário melhorar é a questão por exemplo do posicionamento dentro da área. A equipe do São Paulo tem deixado a desejar. Mesmo com os zagueiros interessantes, mesmo com o Beraldo que para mim é um zagueiraço, o zagueiro dos lançamentos, um zagueiro realmente muito acima da média, de altíssimo nível, mas a gente percebe que até mesmo em função da forma como ele joga, às vezes cobra-se, a gente pode cobrar muito dele essa questão, por exemplo, de ser um grande zagueiro. Ele é um grande zagueiro, mas às vezes ele joga também tendo outra perspectiva, uma perspectiva de construção de jogo. Mas dentro da área, o São Paulo está deixando a desejar. Está marcando mal também, sobretudo no jogo aéreo. No jogo aéreo, o tempo de bola não está legal, a marcação dos jogadores está desatenta e o São Paulo pode levar gols se não melhorar esse tipo de coisa. O jogo aéreo do São Paulo não está legal e cabe ao técnico Alex dar uma melhorada nisso aí também. Então, esse mau posicionamento da defesa é algo para se consertar. Trabalhar o jogo pelo setor direito é algo para se consertar também. Agora, fora isso, a gente só tem a elogiar essa equipe do São Paulo. Eu acho que realmente é brilhante o trabalho que o Alex está fazendo. O São Paulo pode não ser campeão da Copinha. Há boas equipes na Copinha, há excelentes equipes na Copinha. O São Paulo, contudo, pode perfeitamente chegar à final, pode ganhar um título ou pode ficar pelo caminho. Agora, o mais interessante é a gente olhar que em termos de desempenho, a gente percebe nessa equipe do São Paulo algo de muito diferente que há muito tempo eu não via no Morumbi, tanto na equipe sub-20 como também na equipe principal. Há sinais aí, portanto, de que há um trabalho no caso pelo Alex e no sub-20 do São Paulo. Se esse trabalho vai pra frente, vai redundar num grande técnico de futebol e também num possível grande São Paulo dirigido por esse técnico, é outra conversa. Nós não sabemos. Mas os sinais, até o momento, são extremamente positivos. O São Paulo deu um show contra o Vasco. Venceu um grande adversário, dominando completamente esse adversário, sobretudo, quando tinha muito mais energia que era o primeiro tempo. Parabéns ao São Paulo, parabéns ao Alex por essa espetacular vitória contra a boa equipe do Vasco da Gama. É isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.